Bom, minha vida tem muitos atos de dor e de amor. De dor, eu acho que talvez o mais forte tenha sido quando eu, depois de me operar, eu tinha que tirar meus documentos para poder trabalhar, e eu não tinha como entrar na justiça, isso na década de 70, em plena ditadura militar, nenhum juiz me daria mudança de identidade. Eu, antes da cirurgia, eu era psicóloga, eu era professora universitária, eu fazia mestrado, enfim, tinha uma carreira promissora, e depois da cirurgia eu resolvi ir a um cartório com, aliás, uma mulher trans que me acompanhou, que foi minha testemunha, tirar uma nova documentação, agora masculina, e eu, como se eu nunca tivesse sido registrado. E o que aconteceu? Com essa nova documentação, que, evidentemente, foi mais um crime que eu cometi, o primeiro foi ter me operado numa época que era ilegal as cirurgias, eu perdi, eu me tornei um analfabeto. Eu perdi toda a minha documentação, todo o meu currículo escolar, e eu passei, então, a exercer outras profissões que não existissem nenhum diploma. Fui ser pedreiro, pintor de parede, vendedor, chafé de táxi, tive muitas profissões, mas eu considero essa maior violência que eu tenha sofrido na minha vida, porque acho que o Estado, até hoje, eu estou desempregado, não tenho aposentadoria, e o Estado nunca me ressarceu dessa perda. Além dessa dor, eu, diariamente, eu não posso deixar de dizer que atendo as pessoas que me procuram pelo Facebook como ativista e tenho, praticamente, todos os dias, ouvido relatos de dor muito fortes, tentativas de suicídio, como ontem mesmo aconteceu, de um homem trans querendo se matar, por não aguentar a pressão da transfobia. Então, eu não tenho, também, como não me envolver, porque diz diretamente a mim, e a responsabilidade, também, de como ajudar uma pessoa, num total desespero. Então, é um trabalho sofrido, também, embora de muito amor, porque aí as coisas se misturam, dor e o amor. Meu filho não é meu filho biológico, a minha mulher engravidou de outro homem, não foi fácil, evidentemente, porque eu fui traído, não foi com o meu consentimento. Obrigado.